Aconteceu hoje um desmoronamento na Avenida Maripá. A pista precisou inclusive ser interditada, né Roberta? O deslizamento aconteceu por volta das 4 horas da manhã de sábado, durante um forte temporal que atingiu a cidade. Toda a pista sentido centro aqui da Avenida Maripá precisou ser interditada pelo grande volume de veículos que transita por aqui. Agora um laudo deve ser feito, um estudo para saber qual o tamanho do impacto e o tamanho da obra de intervenção que precisa ser feita nesse trecho entre o Centro da Juventude e também o CEMEI aqui do bairro Pinheirinho. Esta é a Sanga Pinheirinho e foi a ponte que passa ali, o córrego que deslizou. Nós conversamos com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana aqui do município de Toledo, que dá mais detalhes sobre o que está sendo feito para melhorar tanto o trânsito quanto a intervenção aqui na Avenida. Nós fizemos o primeiro estudo através da defesa civil no sábado à tarde, onde foi verificada as condições que estava aqui o túnel embaixo, que é um túnel corrugado, onde passa um pequeno riacho e onde teve esse solapamento. Vamos estar trabalhando de forma o mais rápido possível a fazer uma liberação, pelo menos dessa mão aqui também, desde que haja condições. É claro que tudo isso vai depender da avaliação que vai ser feita agora pela defesa civil. São cerca de 300 metros de interdição e apenas uma das pistas está liberada, só sentido bairro. E quem precisa acessar o centro tem feito imprudência e acessado de forma irregular na contramão. Nós, inclusive, flagramos alguns motoristas fazendo isso e é perigoso que pode trazer aí o risco de acidentes. A orientação, justamente, do tráfego de público, né, dessa parte, orientando os caminhões também a desviarem e retornarem por outras rotas. E a população local, a gente orienta que preserve a sinalização e evite de entrar dentro da área delimitada. Um susto grande, como a gente falou, inclusive, essa é uma das principais vias e principal avenida da cidade de Toledo, essa, também, a Parigô de Souza, a JJ Muraro. Por isso, a preocupação, principalmente, com esse tráfego que ficou interrompido parcialmente aí. E aí Obrigado.